A gente fala de bambuí agora, um rapaz de 19 anos, ele foi flagrado empinando uma moto próximo ao quartel da polícia militar e iniciou fuga, foi perseguido e acabou detido. Segundo a polícia militar, o rapaz desobedeceu as ordens de parado e foi detido quando tentava se esconder em uma residência. Bem, ainda segundo a polícia militar, durante a abordagem foi constatado que o jovem é inabilitado e que a motocicleta estava com o dispositivo destinado ao controle de ruído do motor alterado e também ineficiente, bem como a falta dos espelhos retrovisores. A moto foi apreendida e removida ao pátio do Detran, já o rapaz foi multado e levado para a delegacia de plantão em Formiga.